O que te impedia, cara? Vamos resumir. Tudo que você falou, o que te impedia de aprender inglês antes de conhecer a HelloFix? Era o engessamento do negócio? Eu acredito que seja o engessamento e uma coisa que você fala também durante o curso, que você falou na semana do Inglês do Zero, é a pronúncia que você fala do jeito, de um jeito que a gente entende brasileiro. Você fala do jeito brasileiro. Esse seria o termo certo. E uma coisa que eu pensei assim, quando eu comecei, eu vou dar um spoiler aqui, no primeiro ciclo, quando você fala o alfabeto, você fala pra gente anotar do jeito que é pra falar a pronúncia. E no curso, nos cursos, você não pode fazer isso. No curso que eu fazia, não podia anotar nada e nem pensar pegar um dicionário. E você indica a gente até um dicionário pra você buscar ajuda. Então, assim, o que me encanta na Hello Flix é essa conta de você falar pra gente... e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.